Hum, AVC. Muita gente tem medo de sofrer o famoso acidente vascular cerebral. Pois é, infelizmente, alguns partiram disso. Confira nesse vídeo 10 famosos que já sofreram AVCs. Mas curte, comenta, compartilha. Blog social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar essa lista com famosos que já sofreram AVC com Aguidal do Timóteo. Em maio de 2020, o cantor super famoso, com então 82 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico transitório na Bahia. Ele foi a Salvador fazer um show e aí passou mal durante a apresentação. Ele passou vários dias bem ruins e muita gente orou e torceu por sua recuperação. Mas em 2021, ele acabou nos deixando vítima da Covid-19, mas ainda sofrendo com as sequelas do AVC, que quase lhe tirou a vida em 2020. A gente, claro, sente muita saudade do Aguinaldo Timóteo. Já o sambista pagodeiro Arlindo Cruz, ele que participou de vários programas de TV e era sempre um dos homens mais queridos quando tinha roda de samba, sofreu um AVC durante o banho, também em 2020, quando foi encontrado pelo filho Arlindinho. Na época, o jovem contou que seu pai desmaiou no banheiro de casa, enquanto se preparava para fazer um show junto dele em São Paulo. O tempo passou, Arlindo Cruz melhorou um pouco, mas ainda segue com sequelas do AVC. Claro que a gente fica torcendo para que cada vez mais ele tenha uma vida melhor. Nossa lista segue e a gente chega à ex-banheira do Gugu, também ex-fazenda da Record, a atriz e modelo Cristina Mortágua. Ela foi namorada do ex-jogador Edmundo e tem um filho com ele. Pois é, uma vida super saudável, uma mulher sempre linda, mas em 2012, ela teve um mal-estar, que, na verdade, foi constatado pelos médicos que era um princípio de AVC. Ela foi encaminhada ao hospital e também passou alguns dias sendo acompanhada por profissionais. Serve de alerta para muita gente que, mesmo praticando esporte e levando uma vida saudável, é bom fazer acompanhamento médico. Vamos lá, a gente deixa a bela Cristina Mortágua e chega no jornalista Felipe Campos. Ele, que também participou da Fazenda, e é jornalista do programa da Sônia Abrão, A Tarde à Sua. Durante o confinamento, no canal do Bispo, o jornalista contou que, antes dos 40 anos de idade, 30 e poucos anos, sofreu dois AVCs. Segundo ele, o que pode ter desencadeado o problema foi o uso de remédios para emagrecer. Muita gente também sempre fala que a vida de Felipe Campos é um tanto quanto estressante no mundo da fofoca e lá no programa Sônia Abrão. Mas hoje, parece que a coisa anda um tanto quanto mais calma para ele. Vamos, que a lista segue e a gente chega ao sertanejo Jean, que ficou super famoso, principalmente nos anos 1990, ao lado do também irmão Giovanni. Ele passou mal e precisou ser levado para o hospital no início de 2014. Chegando ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi constatado que o músico havia sofrido um AVC. O tempo passou, ele passou um bom tempo no hospital, sendo acompanhado por bons médicos, e hoje leva uma vida praticamente normal, como se nada tivesse acontecido. Que bom. Felicidades para ele e também para a música sertaneja. A nossa lista agora chega a outro grande nome. O nome dos anos 1990. Lembra da série da TV Globo, Barrados no Baile? Luke Perry hoje está com mais de 50 anos e foi vítima de AVC. Segundo a imprensa americana, naquela época, sete a cada um milhão de americanos sofrem AVC com menos de 50 anos de idade. Porém, eles dizem que o Luke ajudou um pouco para que isso acontecesse. Uma vida sedentária, fumando, trabalhando muito, dormindo pouco, foram talvez os possíveis causadores para que eles sofressem o AVC. E você, tem tomado cuidado com caminhar, com se alimentar bem, com não fumar? Me conta que eu quero saber. Vamos que a gente chega a um dos maiores atores, diretores, ícones da TV brasileira, Milton Gonçalves, que a gente se despediu em 2022. Pois é, Milton Gonçalves sofreu um AVC quando tinha 86 anos, em 2020. As sequelas desse AVC acabaram levando ele até a morte em maio de 2022, aos 88 anos. Mas, claro, a gente vai lembrar sempre do Milton Nascimento, como esse cara batalhador, que lutava por suas causas e que se tornou um ícone do cinema, da TV, do teatro, da cultura brasileira. Que ele descanse em paz. Vamos lá, que a gente segue agora com o cantor de Axé, Netinho. Pois é, Netinho, muita gente acompanhou dias difíceis que ele viveu em meados de 2015. Pois é, muita gente até especula as causas desse AVC, que poderia ter sido anabolizantes, que ele usava para fazer seu acompanhamento na academia. Ele sofreu um AVC, passou muitos dias internado em Salvador, a imprensa cobrindo o assunto. Foram seis meses bem difíceis para ele. Ele, graças a Deus, hoje está completamente recuperado. Então, se você pode, evite certos tipos de remédios na sua academia. A atriz Neuza Borges também sofreu um problema em 2012. Após o mal-estar em casa, a atriz teve que ser internada no CTI do Hospital Barrador, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tratar esse problema. Muita gente na imprensa também informou ao público que torceu pela recuperação da Neuza Borges. Foram cerca de quatro meses que ela seguiu fazendo acompanhamento médico, hoje está recuperada e trabalhando muito. Deixou de lado a TV brasileira e hoje atua lá em Portugal, fazendo novela e levando o seu sorriso para os portugueses e mundo afora. Vamos lá, que a gente chega a outro grande nome. Dessa vez, Solange Couto. Muita gente lembra dela, principalmente na novela O Clone. Quando tinha 52 anos, Solange também sofreu um AVC que provavelmente foi isquêmico. Assim como Marlene do Cruz, ela teve problemas na fala nas primeiras horas, mas depois conseguiu se recuperar e hoje em dia ela está bem e novamente saudável. Solange também fez acompanhamento médico, fez análise de várias coisas que poderiam ter levado ela ao AVC. Quem sabe a alimentação? Quem sabe uma caminhada? E você? O que faz para evitar que você ou alguém da sua família não sofra um AVC? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Gostou do vídeo? Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda sua sugestão aqui ou nas redes sociais. Tchau, tchau!